Coitado forte, sigo batendo essa rima para o meu amigo Mas olha só, maluco, eu vou se dizer dimensões, se dizer dimensões em conclusões Falco de Zeng, olha o tempo do fad, você já está se verengue, você já está me laboral, quando o irmão você querengue Vai ver, é tipo Magalu, Magalupe quando vem na luz Ele usa muito das influências para fazer o povo aceitar que você não vai ter um emprego bom Você vai viver com o salário mínimo para sempre e negoceita isso bem vendo novela dentro de casa E acho que o ensinamento na comunidade, como é aqui na minha comunidade, não deveria ser esse Eu acho que o único modo de você passar essa visão diferente é através da cultura Nós estamos fazendo nossa parte também através da roda É, nada melhor do que eu poder estar retribuindo e ajudando da mesma forma que eu fui ajudado Entendeu? Então para mim é muito orgulho poder estar ajudando a criança da comunidade Como eu falei, hoje a gente não quer formar um professor de capoeira ou um mestre de capoeira O trabalho aqui é para poder formar um cidadão O trabalho aqui é para poder formar um cidadão O trabalho aqui é para poder formar um cidadão e é complicado mesmo como é que a gente vai tem que ter uma outra visão para a gente se acostumar com aquela outra visão tipo assim o lazer as paradas boas a gente acostuma com aquilo as crianças se espelha naquilo que ela naquilo que elas estão vendo sim eu gosto da aula de violino eu acho importante porque daqui pra frente do jeito que eu toco eu posso virar uma violista profissional a idéia também é mostrar para eles que essa vida aí é uma vida que não te dá um retorno é essa vida que o pessoal hoje vive aqui no tráfico isso e aquilo a vida de cadeia morte ou cadeira de roda o povo às vezes ele ele quer gritar mas não entende como ele pode gritar falta consciência no povo não tem consciência ele sabe que está sendo assolado ele sabe que está sendo maltratado mas ele não e não conhece não discute os porquês e aí dignidade eu sou favelada sim de corpo alma e coração mas sei onde boto o pé e coloco a minha mão e eles deixavam ver antigamente não se podia ir teatro e eles faziam eles cantavam tem confiança no futuro não vai trocar a cidade de deus por lugar nenhum a gente vamos lutar para uma cidade melhor para fazer um futuro melhor é emoção viajar nas nuvens com os pés no chão e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí